Música Então tá bom, então vai Ó tem Ladies and Gentlemen Temos Ladies and Gentlemen Renato Rossi Garcia Hoje Renato Garcia vai fazer uma temporada secreta para Porto Rico E nessa temporada só vai poder Salve Aruan Salve Tá falando aqui é Renan Fala Renan Mas eu só vou ir pra Juazeiro da Bahia Juazeiro da Bahia Petrolina e Juazeiro da Bahia Tamo junto Petrolina e Juazeiro da Bahia Uma beijoca pra vocês meus amores É nóis Ir de alto velocidade Só vai poder ir de moto velocidade Então Renato Garcia Que está meio assado porque teve coisas muito conturbadas nas últimas noites Vai para Porto Rico Com a sua moto e seus amigos Galera, galera, atenção Atenção que chegou o melhor piloto E eu quero receber com palmas ele Renato Rossi Garcia Palmas, palmas aí Vai pra onde? Mais palmas, mais palmas, mais palmas O seu vagabundo fiz uma fé na bosta Do teu SP hoje torce pra essa porra ganhar Aham, mas peraí São Paulo conta quem? Já fala agora Não, vai ganhar, relaxa O que é isso, Corpo Seco? Para com isso Eu sou o Inê Tudo isso aí, Jaqueira? Vambora Fala galera Beleza Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje galera Vai ter Porto Rico Casa do Lago Mas peraí, Renan Não acabou a Casa do Lago, galera? Não teve a última temporada? Tem Não acabou, Porto Rico? Acabou 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 Fala Edu Tranquilo Sou eu, Eduardo Sobacca Aqui do Rio Grande do Sul, certo? Ah, tamo junto Eu fui pra caralho Nós Te admiro muito Obrigado, irmão Timo depressão, certo? Obrigado, irmão Valeu e por me alegrar todos os dias Tamo junto, meu guerreiro Obrigado por tudo Você é foda Obrigado mesmo, Edu Uma beijoca pra você, guerreiro Tamo junto Acabou Galera, hoje vai ser uma temporada secreta A última da última da última Porém, essa temporada secreta Por que temporada secreta? Porque a gente tá em fase A gente tá numa fase de entregar a casa de Porto Rico Tá na fase de entregar Eles já pediram, a gente não devolveu A gente já vai começar a reformar ela pra entregar pro dono Vai encerrar o contrato do aluguel Então, mano, a gente tem mais algumas semaninhas pra ir pra lá E aí a gente decidiu fazer essa temporada secreta Porém, tem uma regra Como vocês tão vendo aqui A regra é clara Só pode ir de moto Então, temos aqui, ó BMW R1200 Que eu não sei de quem que é Acho que é do Filipim Ó Temos CB1000 Ó Temos Harley Não Temos Tiger900 Legal XT666 Perfeita Zero, mano Você tirou do baú Vou te XT, mano Provavelmente vai ter essa secreta Vou te XTzão Que massa, velho CBMIL rosa Você vai do que Foda Eu vou de XJ6 do Léo Só o cano XJ6 XJ6 R3 Perfeita R3 Você que vai de R3? Essa aí já vai sofrer um pouquinho Cara E o Bruno deu um jeito de prestar uma moto aqui Harley, pai Carlão, agora só falta barba e colete de couro Cadê o colete de couro? Bora, tá pra chegar mais pessoas Agora bora se preparar Bora se preparar Arrumar as malas Colocar capacete Ó, das motos aí As duas da BMW CB1000 XJ6 E a XT Linda E assim que todo mundo chegar A gente vai partir Que são 300 quilômetros pra Porto Vambora Vambora Vai terminar a anda de moto Num grupo, né mano? Mano, eu acho que essa viagem Vai marcar a vida de todo mundo aqui De verdade mesmo Amém Porque, mano Faz tempo que a gente não dá um rolê de moto Todo mundo junto É verdade Tá bom então Então bora Renato Garcia, preparado? Preparado Bora aqui seus motores Cadê o Thiago com a Rapsol dele? SLV Arua Manda um salve pra Barreiras Bahia Salve pra Barreiras Bahia Lays Obrigado pelo membro Salve Serol Sou seu fã Ah, vai cagar Nossa senhora Mas eu vou te falar uma coisa aqui Vamos legada Vou falar uma coisa aqui, hein Se cair Se eles entrarem numa blitz Haha É uma só, viu? Vai todo mundo pra casa do caralho Vou falar um sério, mano E agora a bonificação Quem estava faltando Sabe aquele brinquedinho Que vem dentro, mano Do cereal É isso aqui, meu amigo A moto mais forte do rolê Acabou de desembarcar De Goiânia É a Ducati igualzinha do Bruno Garcia? A Londrina A 4VS? A moto inteira ou folha? Olha isso aqui, ó E agora? Só faltava você, meu amigo E aí, papai? Obrigado pelo convite Tamo junto demais Era pra ter vindo o Hugo Milgrau também Mas ele não pôde vir, né? Não O Hugo Milgrau Cara, esse cara tem meu respeito Jacinto Cabeção Deu dinheiro um real Fala, Jacinto Salve, salve, Aru Quanto você acha que custa Todas essas motos junto? Ah, se for fazer Deixa eu ver Oi! É nóis, Jó Tamo junto, meu guerreiro Tamo junto Tá, tem duas CB1000 ali Já dá 100 mil XJ ali É uns 40, 50 mil ali também 140, 150 A moto do Renato Porra, não faço ideia Quanto custa a Repsol É uns 70 mil Já dá uns 210 Essa aí custa 160 210 mais 160 360, 380 Porra, viado Vai dar mais de meio milhão aí em moto Não pode não Então o amigo dele tá com ele lá Não deu pra ele vir Manjuro, o Ross veio de A R3 da Dani Eu não sei quanto custa XT Uns 30, 40 mil, né? Eu acho E van Mil Aruan reage o vídeo Do Renan Fiorini Dessa viagem secreta Indo de XT Meu sonho Uma dessa Que é isso, tiringa? Vá pra puta que pariu Para, tiringa! Quilômetros Dessa madrugada Só pra prestigiar Essa última temporada Que vai todo mundo de moto Então bora, pai Bora, mano A moto mais fora do rolê Chegou Chegou o quarto carro A XJ6 Que o meu irmão vai Só o cano E também Vai o câmera Na meio do meu irmão Nossa, uma Falcon? Falqueira Então bora A moto já Ô, eu não sei porquê, mano Mas eu gosto demais de Falcon Chama muito minha atenção Estão aquecidas Vão vazar Aí, ó Todas as moças sendo abastecidas Baixa Chama Vai do céu A minha já encheu o tanque Caramba Só bora que as moças Estão todas alimentadas Todas matadas Nossa, mano Essas duas BM aí Cada uma é 70, 80 mil Caralho, viado Mano, tem muita moto Viado Tá todo mundo de tanque cheio Eu acho que a minha Não vai chegar lá Na casa do lago Com apenas um tanque Rodrigo FRR Deu dinheiros BRLR 5 dólares e 50 centavos Fala, Rodrigo! Aruan Tô muito feliz Minha irmã tá grávida Parabéns, irmão! Sou meio triste Pequê, sou o pai Não, mano Me ferrei, amigos E amigas Estevam Ferreira Com isso, caralho Tem que fazer mais uma reabastecida Mas vamos ver como vai ser E bora iniciar, moleque Olha os stories do João Caetano O que que tá pegando? Peraí Peraí, precisamos É fofoca, eu quero saber Cadê? Cadê, 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 cadê João Caetano Deixa eu olhar Peguei uma gripe Mano, em vez de pegar a gripe Taca pro caralho Taca pro caralho A viagem de moto é mais rápido Ou demora mais? Como funciona? Vinizinho deu dinheiro Um real e vinte centavos Fala, Vini! Aruan, finalmente consegui comprar Meu Golf GTI 2019 Foda! Parabéns, irmão! Obrigado, OnlyFans Não, cara Que que é isso, mano? É mais rápido Ah, é aquela, né, mano? É mais rápido Mas é mais perigoso Também, né, mano? Chegamos em Porto Rico Já estamos aqui Onde fica a nossa casa, mano Que rolê insano Ai, mano Meu Deus do céu Vai vir forte, hein, mano? Vai vir forte Eu e você Eu e quem chegou Não, você dá licença Nós te encontrou no meio do caminho Nós tava comendo O Márcio passou O Márcio e o Boquinha Aí falei pro ele Falou o seguinte, ó Primeiro, P1, nós dois P3, ali O James Ah, P3, lá O Márcio, primeiro o James Para, Márcio Menos E agora vamos esperar O resto da galera chegar E bora ver como tá a nossa casa, mano Nossa, vai ter A nossa casa, assim Por mais um mês E aqui um mês A gente vai entregar Essa casa, certo? Então, mano Nossa, que dó, velho A gente foi muito, muito, muito feliz aqui Véi, que mais Olha aí, ó Nossa, que cuidado que ele tá Piscininha Barco É, mano Tudo isso aqui Vai acabar Em menos de um mês Vamos entregar E aí Temos novas Novas metas agora Pra fazer Então é isso Vamos filmar os caras chegando E vamos ver Quem que vai chegar por último, mano Ó, Léo Gui O Rossi Nossa, essa moto Ela é estilosa mesmo, hein Viado Agora chegou o Mosca O Bruno chegando Olha o Brunão Como é que fica, mano Nessa moto Cheguei E agora O Nam Baby Gios e o Gabs Chegando As men Qualquer Veio que veio Pra quem já dirigiu até Gramado Que isso aí foi nada Nossa, os vizinhos, mano Vai chorar, hein Josi Pode crer, mano Eu não queria ser Eu não queria ser jamais Os vizinhos desses caras Nessa semana, mano Eu imagino A merda que vai ser Essa semana de barulho, mano Não Você veio de lá Aqui com o tanque Não bateu nem reserva E por último Não bateu nem reserva Não Ainda tem mais um Não, peraí Isso aqui não existe Londrina Porto Rico 277 km Não bateu reserva Que porra de autonomia É essa, caralho Que isso Traz Tem mais um pra trás ainda, né O Renan Aí, ó Mas o Renan foi o último a chegar O Renan foi o último a chegar Opa Meu Deus do céu Seguinte, galera Fala, Henrique Beijo, meu puta Tamo junto Mano Caralho, viado Mas como assim Quantos quilômetros A Tiger faz? É que ali Tá de Tiger Mano Mas mesmo assim É a Tiger 900, né Consumo Viado 400 quilômetros De distância Todo mundo já se estacionou aqui Tá todo mundo já Tá meio que descansando Aproveita todo mundo de chinelo Agora vou colocar as motos Todas lá pra dentro Tá bom? Pra gente Pra gente ter aquela visão Da piscina com as motos Então vou pegar a moto mais Mais forte do rolê Pra colocar Pra ser a primeira moto Certo? Então vamos colocar aqui, pessoal Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Fala Rafael Do Renato bateu Ele abasteceu Três vezes Vé Stories Mas galera, ó Estamos indo pra... Uma Só bora, mano Vai ser Trezentos quilômetros Soldado Chama, filho, ó Eu tirei essa porra Porra da lama Parando no meio da estrada aqui, ó Parando aí pra esperar o pessoal Aí, ó Olha os roda preto Não aguardo Dos tartaruga Aí, ó Tamo abastecendo pela segunda vez Segunda vez? Segundo posto Terceiro tanque Aí, ó Terceiro Ajudando minha irmã A sair dos 50 quilômetros Porra, é Como é que moto é essa? Mano, que isso Mano, mas impressionante A autonomia da Tiger, tá? Impressionante, mano Que isso? A CB1000 faz quanto? Henry deu dinheiro Um real Essa Tiger do Renan Tava fazendo Vinte e três KK Que tá no canal Do Renan Fiorini Caralho, mano Vinte e três Km por hora? Por litro? Porra, viado A XJ faz quanto? O consumo da XJ também é bom, hein? Suas lives estão fazendo sucesso aqui em casa Tamo junto, Felipinho! Minha namorada foi pro quarto com meu irmão E eles estão batendo palma faz 30 minutos Não, mano, não Parabéns Aí tá top, hein? Aqui, né? Aham Então, a primeira moto vai ser aqui Agora vamos pegar a segunda E a segunda é mais forte Ó, agora vem isso da V4 E é o seguinte, mano Eu sou louco pra andar nessa moto Porque a moto mais forte da casa é essa E o Rossi não deixa Mano, vou te falar Tipo, a nossa amizade é forte Aquele motocross com esse mil lá, mano Fiquei traumatizado Eu fiquei muito brabo, mano Ô, Stur Tá aparecendo a hot take aí, mano Olha eu fazendo motocross Que é esse mil do Rossi Eu até pensei Porque ela vai ficar aqui no Paulinho Eu pensei em deixar Que você vai fazer motocross nisso aqui, mano Não, não Ele não deixou andar Porque eu fiz motocross Eu posso colocar lá no fundo, pelo menos, né? Pode Quando tiver piso de motocross no caminho Será que o Thiago já tava aí em Porto Rico Por causa dos negócios dele Aquele que tava fazendo aí da Blaze? Foi só depois? Mano, essa moto aqui, ó Ela vai nos 130 mil reais, mano É caro 130? É caro Parece que é dois cilindros Olha lá E é Ford desse jeito Vamos pegar a próxima Agora, veja que colocar CBV Essa aí eu acho muito linda Capitão América Capitão América, ó Essa aí é a do James, né? Nossa, essa aí é muito brava Puta que pariu Tá bonita, hein? Uh-huh Vamos jogar o ronetão Ó a roneteira Mano, você tá ligado que tem moto pra todos os gostos aqui, velho? Tem Todos os tipos Todos os tipos Todos os gostos Aquela ronet, a de quem? É do Márcio? Tiger 900 Oé Joker? Com sua mãe ontem trocamos um papo e... Acho que vou vir a teu padastro Ah, vai, vai, sim É do Léo? Mas quem foi? Foi o Márcio Fala comigo, Aruamboiolá Como ponto certo A negão vê o Bidel Dug Indo pra Porto Rico Nós vai, calma! Uhul! Uhul! Nossa, você não cai nem com o dela Mano Não é por nada, não Mas Deus me livre e guarde a acontecer isso Mas se imagina se aquela rap sol do Renato cai lá, mano E do nada tomba Imagina o que que acontece Imagina Não sei, mano Antes tava muito longe da piscina Agora já começando a me dar agonia, mano Porque tá muito perto Bom, galera A gente vai levar a falca lá pra dentro Porque ó a vazadeira de óleo Que tá essa falca aqui, mano A gente tem que entregar a casa, viado A gente tem que dar um jeito De colocar ali nas pedrinhas ali Deixá-la ali já já Bora colocar as hardwares Já já a minibink A gente tem que dar um jeito A gente tem que dar um jeito Nossa, nossa, leva muito Lembra muito do Daryl mesmo, hein É, mano Daryl que neve Caceta! As pedras já foram pro caralho Meu Deus Aquela XT Ela tá por um fio, mano Aquela XT ali do Renan Tá por um fio Pra cair dentro da água Nossa, mano Olha isso aqui Olha isso aqui Tá, molecada Vamos lá Vamos lá Vai lá, famoura Do Renan Fiorini Indo para Porto Rico De XT 660 Calma, calma Ó Você só pode Você só pode escolher uma Pra andar pro resto da vida Qual moto você escolhe? Pro resto da vida Eu acho que eu vou de XT 6 Mano, mano Nossa, pena que o sol, velho Sol tá bem errado aqui Mas o tanto de moto que a gente conseguiu, né Reunir tudo aqui As hardys ali Até os mais velhos veio, mano Até o tiozinho Até o tiozinho veio, mano Chama, pai E aqui tem uma grande surpresa, galera Ó Alguns já sabem Mas nessa temporada Vai existir o grande prêmio da Blaze Calma que vai ser o segundo vídeo do dia Esse grande prêmio Vocês vão saber Alguma... Peraí, volta aqui Deixa eu ver A Rapsol Entre 70 e 80 mil Né? Mentira Mentira Cadê? Cadê? O Wellington Rato Numa belíssima cobrança de falta Para o São Paulo Que categoria, hein Que categoria... Vamos, cara Porra Vamos, vamos lá A Rapsol aqui 70... Peraí, vamos lá Quanto vale a Rapsol? 75 mil Mais A Ducati 140 mil Vamos arredondar Vai Mais 52 mil A CB1000 Mais 52 mil Na outra CB1000 A Hornet Vale quanto? 35, chat? 35 Uma Hornet? Quanto que vale uma Hornet? 40? Tá 40 Pô, a XT eu não vou saber Da XT eu não vou saber Já vou colocar 45 mil também Da XJ A XT eu não vou saber quanto vale Uns 20 mil Tá Aí tem a BMW lá A 1250 Que aí eu não vou saber também XT é 30 Tá Bota mais 20 Então aqui Tá A BMW lá A 1250 Vale quanto? 80 mil? Puta que pariu Tá Aí tem mais 70 mil Da do Thiago também E quanto que é a R3 Da Dani? Uns 20 mil? Uns 20 mil Mais ou menos A R3 ali? 20 a 30 Então coloca mais 20 aqui As duas Harley ali Eu não vou saber quanto custa Tem a Tiger 900 Lá ainda, né? Porra Puta que pariu Quanto que custa a Tiger 900? Pera aí Tiger 900 Nossa senhora Que isso, mano 65 mil, tá? Mais 65 mil E aí tá faltando As duas Harley Que aí Ah, mano Vai passar de 700 mil Vai passar de 700 mil reais Isso é óbvio Já foi assim Então imagina os vídeos aqui Aguardem Eu também vou fazer o vídeo, mano De quanto De dinheiro tem de moto aqui Nossa Mano Eu acho que chega aí 600 mil? Mano, acho que uns 600 mil pra mais Mas tá de pouco É, porque aqui Aqui vale bastante grana, né? Então não sei, né? Vem o Thiago ainda É, o Thiago tá vindo, pessoal Ele tá lá no prato Acabou de passar no prato É, o Thiago tá perto Enfim, já já o Thiago chega também Então vocês vão ver o Thiagão Nos vídeos aí também Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto, velho, nóis E bem-vindo A temporada secreta de Porto 700 mil reais Em moto Caralho, viado Graças É, o Thiago tá vindo